Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Flores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir, Gambarato, especializada em bicicletas elétricas e Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Chegando para mais um TVC agora desta terça-feira, notícias não muito boas do setor policial, tentativa de feminicídio contra uma mulher e o próprio filho de 9 anos, adolescentes são presos com motocicleta, tráfico de drogas, mas também temos notícias boas, temos notícias do Carnaval e hoje tem TVC Emprego. Bora TVC agora! Bom dia Israel, bom dia para toda a nossa audiência. Três menores são presos, duas motos recuperadas. Esta é a resposta da polícia nas últimas 24 horas. Eu conto em detalhes toda essa história. Olá Israel, olá a todos que acompanham o TVC agora. Aqui em Três Lagoas já chegou uma nova remessa da vacina Coronavac e também da Pfizer Baby. Já já eu volto com mais informações. Olá Israel, olá a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito da movimentação na economia de Três Lagoas com a Parada Geral da Eldorado Brasil. É daqui a pouquinho. TVC agora! Bem, obrigado pela carona. Obrigado pela carona. Quem está aí também na TVC 13.1 acompanhando a gente, seja bem-vindo a mais um TVC agora. Também temos nossas lives no Facebook. Opa! Vamos para cá então! Vamos para cá! Facebook.com.br jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc Isso aí! E já sabe! Já sei! Então fala! Curtir, comentar e compartilhar lá na nossa live no Facebook. Você pode ficar à vontade, pode marcar os amigos, pode colocar o seu nome, o seu bairro, de onde você está acompanhando o nosso programa e interagir aqui conosco. Isso mesmo! E hoje, se Deus quiser, viu dona Mari? Hoje! Vamos fazer a Blitz lá no Facebook para saber em qual bairro você está assistindo, qual cidade você está nos acompanhando. Pessoal de Panorama, de Castilho. Pois é! Seu Víria, todo mundo está antenado na live. Todo mundo, até do Arapuá, o pessoal do Arapuá também participando e acompanhando a gente aqui através da nossa live, através também da TVC 13.1. É isso mesmo, dona Mari. E o WhatsApp já está na tela? Sim, já está na tela, Israel. O WhatsApp. 992-34-4539. Israel, e hoje nós vamos começar o programa... Vamos! Com uma pergunta do dia e eu quero que o pessoal de casa responda para a gente através desse WhatsApp aqui, ó. Está aqui, ó. Fala aí, Mari. Quero saber de você também. Manda braba, manda braba. Vamos lá. Para você, Israel, é mais difícil guardar dinheiro ou segredo? Que isso, Mari Verdana! Olha, mas que essa Mari Verdana está aqui, tá, hein, gente? Aqui na 2. Dinheiro ou... Pensa bem! Antes de responder. Pensa bem, o que é mais difícil para você que está aí em casa? Guardar dinheiro ou guardar aquele segredinho? Guardar dinheiro já não tem. Já não... E está cada vez mais escasso. Já não dá, né? Segredo ainda a gente segura ainda. É? Mesmo na profissão que é para falar, mas segura o segredo. Não, mas aqui não é segredo, aqui é informação. Ah, tá. Estou falando segredos. Segredo. Segredo. É? Segredo. É mais difícil? Mas eu guardo. É? Sei. Você aí de casa. Responde para a gente no nosso WhatsApp 992-34-4539. Pode responder também lá na nossa live, viu? Você que está acompanhando ainda a live, coloca seu nome, seu bairro e a sua resposta. Quero só ver. É isso mesmo, Mari. Terça-feira hoje é dia de TVC Emprego, então caneta e papel, porque hoje temos oportunidades de emprego para você que está aí, ó, parado ou parada, precisando voltar para o mercado de trabalho. Fica tranquilo que daqui a pouco a gente tem aí as oportunidades de emprego para Três Lagoas. Pois é. E olha, Israel, hoje nós temos entrega também. Ei, beleza. Casa cheia. 500 reais. Casa está cheia, temos visitas. 500 reais da nossa promoção Só Anda Pé Quem Quer. Quem levou na semana passada foi o Dejair. Lá do Sérgio Sul. Pois é, ele já está aqui em nossos estúdios, já estava ali conversando com ele para ver se ele me arruma pelo menos duzentão. Mas já? É, porque, né? Ele ganhou 500, ele ainda vai ficar com 300. Mas assim já? É, você não falou com ele? Calma, calma. Não falou com ele? Não, ainda bem que eu cheguei primeiro. A Marja. Cheguei primeiro. Se você não falou com ele, está tranquilo. Muito bem, hoje nós entregaremos então aí o prêmio de 500 reais do terceiro sorteio que foi realizado na última sexta-feira para o Dejair lá do bairro Sérgio Sul, clientinha dessa promoção que é um sucesso. Pois é. Daqui a pouco a gente vai contar como é que ele fez para ganhar esses 500 reais. Quanto será que ele gastou? O investimento. É. O investimento, porque você aí do outro lado aí, sabe, fica pensando, vou ter que gastar uma nota preta para ganhar e na verdade é muito bom. Não é bem assim, né? Mesmo que você gaste um valor a mais, né? Maior do que você ganha, mas está ganhando, né? E outra coisa, Mari, está chegando a hora, hein? Agora é reta final. Pois é. Quarta, quinta, porque na sexta-feira nós iremos sortear a primeira bicicleta bicicleta elétrica desta promoção. A primeira, gente. De qual bairro? A primeira, de qual será? De qual empresa? Qual loja? Pois é. Suspense, dona Mari, em vez de dentro. Suspense. Suspense, adrenalina. Ansiedade, adrenalina e também, né? Nossa Senhora. É para conhecer a pessoa que vai vir aqui. Olha, hoje a gente conheceu o seu Dejair, ele já está aqui, já já vocês de casa também vão conhecer ele e a gente também tem essa expectativa de conhecer qual é o próximo ganhador. Muito bem. Hoje tem a casa sua. Hoje tem a casa sua. E vamos falar? Vamos falar sobre janeiro branco. Olha, saúde mental, hein, dona Mari? Isso mesmo, saúde mental. Muito bem. E no programa de hoje também vamos acompanhar a onda de furto que deixa Três Lagoas nessa insegurança total. De domingo até hoje, duas empresas já foram furtadas aqui em Três Lagoas. É brincadeira, né? E o Mólios Operantes é o mesmo. Chegou de bicicleta, olhou, forçou a porta, entrou e levou. Gente, que situação, viu? E a polícia também busca por homem que tentou matar uma mulher e filho. Pois é, parada geral da Eldorado Brasil aquece a economia. Olha aí, claro, vamos falar também aí do Carnaval em Três Lagoas, que terá três noites e uma matinê. Olha aí. Sem delongas, start, que hoje tem. Hoje tem. TBC Agora está no ar. O Sesc Três Lagoas está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil porque o ensino é bilingue e sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Lápis de cor sextavado, 12 unidades, só R$ 4,99. Caderno universitário credial, várias estampas, a partir de R$ 8,99. Mochila juvenil BF Brasil, por R$ 24,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gam Barato especializada em bicicleta elétrica pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gam Barato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Começo de ano, as contas chegaram e você está perdendo o sono, né? O MSCAP trouxe a Semana da Grana por apenas 5 reais. Está sorteando 140 mil reais só no quarto sorteio e tem mais. Do primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. No Supergiro, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 140 mil. É isso mesmo, 140 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude concorrar. Agora está na hora, deve ser agora. Está na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Pois é, Itras Lagos amanheceu hoje marcando 24 graus. E a máxima para hoje aqui é de 33 graus. Nesta terça-feira, aqui ainda tem chuva no período da tarde e da noite, viu, gente? Olha, 33 graus já é muito calor, né? Quando não é aquele sol ardido, é aquela sensação de estar num forno abafado. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como está o tempo aqui em Três Lagoas neste exato momento. Olha aí, céu aberto, poucas nuvens, sol resolveu dar as caras ali. Nossa, uma imagem muito bonita, viu? Obrigado, Tiago Nakamura, por essas imagens aqui do tempo de Três Lagoas desta terça-feira. E segundo o Centro de Previsões Climáticas, amanhã também não chove aqui em Três Lagoas. O tempo fica nublado, mas não tem previsão de chuva. Então amanhã nós vamos saber quais são as temperaturas aqui para a nossa cidade e também para a região. Três Lagoas, tempo nublado, máxima de 33 graus. Brasilândia tem sol entre nuvens e máxima de 32 graus. Em Água Clara faz mais calor, mas lá tem chuva no período da tarde e da noite, viu, gente? Em Aparecida do Tabuado, vamos saber, olha, sol entre nuvens, máxima de 33 graus. Paranaíba tem chuva amanhã também, Paranaíba, e a máxima será de 34 graus. E inocência, o sol estralando, e a máxima por lá é de 31 graus. Israel, é com você. Obrigado, Mário Verdam, trazendo a previsão do tempo aí para Três Lagoas e os principais municípios da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Começamos o jornal falando de um triste fato e mais uma tentativa de feminicídio, um crime bárbaro que aconteceu aqui em Três Lagoas no dia 9 de dezembro do ano passado. Quando um homem tentou matar a própria mulher, desferindo golpes de facão, detalhe, o filho que estava com ela dormindo também foi alvo da fúria deste homem. Sobre este caso, eu estive na Delegacia de Atendimento à Mulher, conversando com a delegada Anneli Macedo, que fala um pouco mais dos detalhes. Confira. O bárbaro, que até hoje nos surpreende a força que a vítima teve, o fato de ela ter sobrevivido a mais de oito facadas, a mulher estava dormindo na cama juntamente com o filho, que também é filho do autor. A criança tem apenas nove anos, o autor entrou em casa, surpreendeu a mulher dormindo, pulou sobre ela, a primeira facada ele desferiu no pescoço, o filho acordou, tentou salvar a mãe, tentou segurar o pai, mas também foi esfaqueado, quase teve os dedos decepados, sofreu lesão corporal de natureza grave. A mulher tentou pedir ajuda, o homem não deixou, quebrou o celular da vítima, ela ainda tomou as outras facadas, ainda no quarto, um pouco no restante da casa. Ele só parou porque o pai da mulher também estava na casa e apoderou-se de uma faca, um facão, na verdade. E o homem, na hora de fugir, ainda tentou trancar o portão pelo lado de fora para que as vítimas não conseguissem pedir ajuda. Ele conseguiu fugir e hoje é procurado, nós já tivemos contato, inclusive, com o advogado para que nos apresentasse, mas ele encontra-se foragido. E nós pedimos às pessoas que ajudem as mulheres que estão vítimas de violência doméstica. Essa mulher, mesmo esfaqueada, com o filho machucado, durante a noite pediu ajuda ao vizinho, interfonou e o vizinho teve a coragem de dizer que não ia ajudar, que não a conhecia e que não ia ajudá-la. E ela dizendo que estava morrendo, e realmente ela estava. Se uma viatura da polícia militar não tivesse passado naquele momento, muito provavelmente ela não teria sobrevivido. Agora, delegada, esse caso aconteceu no Jardim Alvorada no dia 9. Qual o horário desse fato? Foi por volta das 22 horas. Era uma noite de sexta para sábado. Foi no mesmo dia em que aconteceu aquele também bárbaro feminicídio da mulher trans. E nós preocupamos muito com essas estatísticas. Era um homem que não tinha registro de violência doméstica conosco, mas praticou esse crime bárbaro não só contra a esposa, mas também contra o filho, uma criança de 9 anos. A senhora já ouviu a vítima e o que ela disse? Por que de tanta violência? Nós ouvimos a vítima tanto no hospital, quando ainda estava na UTI, posteriormente ela conseguiu vir até nós, e os relatos dela são os mesmos que eu passei. Ela confirma os fatos, que realmente o homem estava imbuído da vontade de matá-la, e a dinâmica dos fatos prova isso. E que ela temeu também pela vida do próprio filho, que estava machucado. E eu acredito que talvez isso tenha mantido ela firme com a vontade de sobreviver. Ela relatou para a senhora que o marido era usuário dependente químico ou de álcool? Há suspeita, mas não houve nenhuma confirmação a respeito disso. Como é que segue esse caso agora? Nós encerramos o caso, as investigações, nós conseguimos todas as provas, todos os elementos de informação necessários para que esse autor seja condenado, e estamos à procura para que ele se apresente, ou que a gente consiga capturá-lo o mais rápido possível, para que essas vítimas tenham a tranquilidade de voltar a conviver em sociedade, porque estão escondidas no momento. O que chama a atenção neste caso, é claro, pela gravidade, da violência, este homem. Homem não, né? Canalha. Quando a gente fala aqui de feminicídio e violência doméstica, a gente tem que tirar essa palavra, homem. É um canalha, é um monstro. Mas o que chama a atenção é do próprio vizinho receber uma ligação do interfone, a mulher pedindo por socorro, dizendo que foi esfaqueada, que estava sangrando, que estava morrendo, e o vizinho negar aí o atendimento, negar aí o socorro. Aquele discurso que você ouvia lá no tempo da carochinha, que briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher, isso é passado. Isso é passado. Deve, sim, interferir, socorrer essa mulher, evitar que algo mais grávido, como aconteceu lá no Jardim Alvorada, no dia 9, aconteça novamente. Agora, este homem vai responder criminalmente por omissão de socorro. Tá bom, queridão? Continua assim, negando aí o atendimento, negando aí o socorro. Agora, você vai ter que responder para a justiça, por omissão de socorro. Enquanto ao canalha, a polícia segue na investigação, para que ele possa ser preso e responder aí por este bárbaro crime. Agora, é impressionante o número de casos de violência doméstica, tentativa de feminicídio. Ontem, no Pulseira de Prata, nós falávamos aqui que o rapaz agrediu a mulher que estava dormindo, tentou enforcá-la, bateu nela. O pai do agressor foi até o local, em vez de apaziguar, ainda ameaçou a jovem. Não satisfeito na delegacia, na frente de todo mundo. O canalha ainda ameaçou a mulher de morte. Quanta violência. É como a gente sempre diz aqui, já não está dando certo, já não... Bicho, vaza. Põe a fila para andar, você não é o bichão? Não, você não é o bambambam? Agora, agredir, tentar enforcar uma outra pessoa que nada vê, é impressionante. Estamos aqui na torcida para que a delegada Nelly e toda a equipe policial da Dan possa aí o mais rápido possível prender aí este canalha que desferiu oito golpes de facão. Oito! Falei faca, mas foi facão. Contra a mulher, como se não bastasse, ainda envolver o próprio filho de nove anos. o próprio filho. Olha a gravidade, o nível de violência que estamos vivendo em 2023. Em 2023. Que situação, hein? Tudo pronto lá em Campo Grande, diretor? Vamos para Campo Grande, direto nos estúdios da CBN Campo Grande com Gerson Assofo. Pô, Gerson, quando eu penso que a gente vai amenizar o setor policial, você vem me dizer que teve tentativa de rebelião no presídio? É isso mesmo? Bom dia. Pois é, Israel. Infelizmente, teve um motim ontem, um motim realizado lá na Penitenciária Estadual masculina de regime fechado da Gameleira, localizada na região rural aqui de Campo Grande e resultou com a prisão em flagrante de duas pessoas e um ferido. O tumulto no início da tarde de ontem foi após uma discussão entre internos e agentes penitenciários. A discussão ficou mais intensa e no meio da ocorrência grades de acesso às celas foram danificadas pelos presos. De acordo com informações do boletim de ocorrência, diversos internos de sete celas diferentes estavam envolvidos na revolta. E foi necessário o uso progressivo da força pelos agentes, além de um pedido para que os internos retornassem às suas celas. Logicamente, no meio da confusão, o expedido foi sem sucesso e o comando de operações penitenciárias interviu no local para cessar a ação dos rebeldes. No momento, objetos foram jogados contra os agentes e os policiais, então, efetuaram tiros para inibir a ação dos presos. Ao final da ocorrência, o interno foi ferido e levado ao setor de saúde da unidade. Todos os presos envolvidos na revolta vão responder por resistência, motim, dano e lesão corporal. E a AGP, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, deixou claro que as assistências necessárias já foram prestadas e agora será feito a apuração das circunstâncias do caso. Então, teve esse motim, infelizmente, ontem aqui na capital. Tá certo, Gerson, obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde, trabalho para você e toda a equipe da CBN. Bom trabalho por aí, valeu. Ê Brasilzão, hein? Você torce, você trabalha, você cria expectativa, mas parece que não tem jeito. Reflexo. Bom, falar um pouco de economia, coisa boa, gente, sabe por quê? A parada geral para a manutenção da fábrica da celulose da Eldorado, Brasil, tem contribuído para o aquecimento da economia aqui em Três Lagoas. Olha, Cristina. Hotéis lotados, bares e restaurantes mais movimentados. O resultado é reflexo da chegada de cerca de 3 mil trabalhadores que estão em Três Lagoas, contratados temporariamente para manutenção geral e ajuste dos equipamentos da indústria de celulose Eldorado, Brasil. Mais de 150 empresas estão envolvidas nesta ação. Algumas são da cidade, outras de outros países e até do exterior foram contratadas para essa manutenção. Para nós é de suma importância, é um período que infelizmente a gente não consegue atender a todas as solicitações das empresas. Queríamos nós ter mais eventos como esse durante o ano, pudessem até fracionar durante o ano, mas a gente sabe que para a empresa quanto menos tempo eles ficarem parados fazendo manutenção é melhor, mas para os hotéis, para nós, para o segmento todo, é muito importante porque fomenta 100% de ocupação durante esse período da parada que gira em torno de 15 a 20 dias. O empresário Leonardo Cono tem dois hotéis em Três Lagoas. Ele conta que as duas unidades estão lotadas neste período. A gente estava com um grupo no outro hotel já há mais tempo, que não era da parada, é um outro grupo também do segmento de celulose, mas tem alguns apartamentos que a gente vai ocupar para a parada e esse aqui praticamente todos os leitos vão ser ocupados para a parada geral. Durante a pandemia, a rede hoteleira foi um dos segmentos mais afetados. Agora, no novo normal, segundo o empresário, o segmento começa a apresentar melhora. Desde o momento que praticamente a gente voltou à vida normal, o novo normal, a gente passou a sentir que as empresas começaram a voltar a viajar, os representantes, os técnicos, passaram a voltar a se hospedar e gradativamente a gente tem voltado ao nível pré-pandemia, antes da pandemia. E a gente está esperançoso agora para esse início de ano, para as retomadas das obras, para o reaquecimento da economia, que a gente é afetado diretamente quando a gente são os primeiros segmentos que começam a sentir a melhora da economia. acho que estamos otimistas aí. A maioria dos hotéis em Três Lagoas atende a demanda do setor industrial, em especial das indústrias de celulose que aqui estão instaladas, mas outras empresas também têm utilizado os hotéis da cidade. Eu costumo brincar que às vezes a gente nem imagina de onde vem a ocupação das empresas e as empresas que estão vindo para a cidade. Muitas vezes a gente pega o nome das empresas e fica até curioso porque são de vários segmentos, a parte de saúde, a celulose que é a mais forte, mas a gente atende muito também o pessoal da usina aqui da CTG, aí o comércio em geral, a parte técnica, Cargill, aqui é o distrito industrial, então é bem vasto a quantidade de empresas que a gente atende, mas mais voltado para o corporativo mesmo, para empresas, pessoas físicas, famílias, é bem pequeno o movimento. Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a parada geral significa alta temporada para os hotéis. Nós consideramos a alta temporada, quando você é da praia, você considera o verão a alta temporada, então a nossa alta temporada em Três Lagoas é justamente a parada dessas fábricas e fica em lotação 100% durante 14 dias, mais ou menos. Fora, assim, a gente tem as hospedagens mais baratas em Três Lagoas que às vezes ficam mais cheias durante 20 dias, então para a cidade é espetacular. Bares e restaurantes também faturam nesta época do ano. Muito, né? O dinheiro gira, né? Nós estamos falando de mais entre 6 a 10 mil pessoas dentro da cidade, então com certeza o impacto, assim, é inumeroso, né? O presidente da Abrazel afirma que os hotéis em Três Lagoas realmente tem maior procura por parte das empresas. Tem para todas as atividades, mas acaba que o foco maior é, sim, os prestadores de serviço para essas paradas, né? No caso de vocês, 100% lotado? 100% lotado durante 14 dias. Só para ressaltar, quando a economia está aquecida, isso gera empregos, tá bom? Então isso é importante para Três Lagoas. Recado importante para você, quem ama, cuida! É claro, por isso a farmácia Sete Farmas cuida de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Calma, fique tranquilo, porque a Sete Farmas entrega aí na sua casa, no seu escritório, basta ligar 6735240730 ou faça o seu pedido pelo WhatsApp. A Sete Farmas entrega em toda Três Lagoas. Aproveita, inclusive, já peça o seu cartão Sete Farmas e tem até 45 dias para pagar. Loja 1, Manuel Fariaduc, 1673, lá na Vila Verde. O WhatsApp deles, ó, 67991855418, 991855418. A Loja 2, fica ali na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, 1372. WhatsApp, 67991087836. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Bom, agora vamos dar um pulo lá em Paranaíba, porque fábrica de brinquedos recebe doação diária para instalar a filial lá na cidade. A previsão inicial é de gerar 150 empregos. Alex Santos tem as informações. E aliado com a vontade em expandir os negócios com a fábrica em Paranaíba, a empresa Gala Pais e Filhos recebeu recentemente a doação diária para instalar a unidade em Paranaíba. O prefeito Michael Queiroz assinou na última semana o documento de doação para a empresa no Distrito Industrial. A indústria Pais e Filhos, que desenvolve produtos de caráter lúdico e educativo para crianças, que tem matriz em Aparecida do Tabuado, instalou a sua filial em Paranaíba no ano passado e tem expectativa de gerar inicialmente 150 empregos aqui no município. A unidade está em atividade desde 2022. Segundo Faber Lalucci, proprietário da empresa, o compromisso é de geração de 650 empregos aqui no município. A indústria, conforme o empresário, tem tendência de mais investimentos em Paranaíba. No total, são 76 funcionários e com previsão de iniciar mais 15. Com isso, em fevereiro, a empresa em Paranaíba já passaria de 100 funcionários. No município, 99% dos empregados são mulheres e todas moradoras aqui da cidade. Obrigado, Alex Santos. Está aí, então, Paranaíba também recebendo investimento em empresas para aquecer a economia. Acho que aproveitar e mandar um abraço e um beijo para o povo de Paranaíba que vive mandando mensagem. Queremos o sinal do TVC aqui. Calma. A Mari vai meter a mão no bolso e vai instalar o gerador. Mari Verdano, terça-feira é dia. É dia. Você estava falando de meter a mão no bolso que eu vou tirar dinheiro. Eu não. Quem está com dinheiro aqui é o seu Dejair que ganhou na nossa promoção só na PEC. Por favor, seu Dejair, pode vir para cá. Que isso, hein? 500 reais. Seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado. E Deus abençoe grandemente a cada um de vocês aí. Muito bem. Dejair, sempre acompanhando o TVC, o grupo RCN? Sim, a gente tem sempre, na medida possível, acompanhando aí o TVC, a RCN, e é um um programa muito importante porque traz a informação à comunidade aqui de Três Lagoas e toda a região. Então, é um prazer muito grande de acompanhar esse trabalho brilhante que vocês vêm fazendo aqui na cidade de Três Lagoas. Muito obrigado. Muito bacana. Seja bem-vindo, Dejair. Eu estava aqui pegando o seu dinheiro que eu esqueci como que eu vou te pagar, né? Olha aí, olha aí. Mas seja bem-vindo. Mari Verdano. Muito obrigado. Mari Verdano. Sabia da promoção, por isso escolheu o posto Nikkei? Sim, eu sabia da promoção e eu tenho sempre abastecendo lá, né? Sempre abastecendo. E nesse dia, olha só que interessante, nesse dia eu estava, eu tinha saído, falei assim, acho que eu vou lavar o carro. Lavar meu carro que está muito sujo, vou lavar o carro. Aí, estava indo, de repente, vou parar para o Nikkei, vou lavar lá. Aí cheguei lá, os meninos, atencioso, atendimento excelente, nota 10, você que não abasteceu o carro lá ainda, pode ir lá, viu? Pode ir lá que realmente é um trabalho de excelência, tá? Aí, os meninos estavam lá e falaram assim, o Jair, se você quiser ganhar alguma coisa aí, vai lá e faz o... O cadastro. Faz o cadastrinho lá, rapidinho, né? E de repente, ganha alguma coisa. Será que vai ganhar alguma coisa? Não, vai ganhar, vai ganhar. Falei assim, beleza então. Aí eu falei, e daí? Foi rapidinho, me abdeira lá o... Rapidinho. o comprovante lá pra fazer lá a assinatura certinha, o cadastro belezinha, coloquei na urna e nem lembrei de nada. Aí de repente, mais tarde um pouquinho, daqui a pouco, recebo um telefonema. Um amigo nosso da... da associação dos táxis aqui de Três Lagoas, né? O pessoal aqui, o nosso amigo Vando, né? Entrei em contato comigo, falou, diz aí, você ganhou. Falei, ganhei o quê? Você ganhou aí, agora eu sorteio dos 500 reais. O Claudinei também perguntando. A gente trabalhou muito tempo com rádio, né? A gente fezia programa de rádio em Rondônia e eu vim pra trabalhar na Petrobras aqui. Mas aí a gente vendo aquele movimento, aquela correria grande aqui em Três Lagoas na época, nove anos atrás, eu resolvi trabalhar com táxis pra prestar serviço pra algumas empresas aqui. E foi muito bom, né? A Petrobras foi embora e eu continuei com algumas empresas aqui em Três Lagoas prestando serviço na área de transporte. Foi muito bom. Estamos aqui junto também pra colaborar com a comunidade aqui de Três Lagoas. Show de bola. Nem vou perguntar porque veio a hora, se veio em boa hora, porque dinheiro não tem hora. Não, chegou. Já sabe o que vai fazer com a grana? Vamos comprar em ações logo, né? É mais fácil. Olha, investimento em ações é outra coisa. Pois é. Então, antes de entregar, eu queria chamar o Leandro aqui também, lá do Poço Nikkei, né? Mário, vamos se posicionar pra cá. Acaba aqui? Deixe aí, por favor, aqui. Pronto, por favor. Passo o microfone pro meu amigo Leandro. grande, Leandro. Parabéns, né? Parabéns. Muito obrigado pela parceria. Tudo bom? Mais uma vez, ótimo. Olha, que legal, hein? Deixa ir. Puxa vida. Atravessa a cidade, abastece lá no Poço Nikkei. É um prazer imenso entregar essa grana, né? Que vem sempre em boa hora. É isso aí. Poço Paraty e Poço Nikkei. Sempre atendendo com maior qualidade, né? Maior desempenho. Produto Petrobras. E fazendo as honras de ainda premiar com grana. Olha que beleza. Leandrão, você é empresário já há muito tempo aqui em Três Lagoas. Ter uma promoção igual a essa do Grupo RCN, isso também ajuda na hora de vender aí o seu produto? Com certeza. Essa grande parceria com o Grupo RCN só vem nos ajudar. E o Poço Paraty, o Poço Nikkei, tem proporcionado sempre isso. Qualidade, atendimento e promoção. Promoção é sempre viável, né? Aquele cliente que gosta de qualidade, economia e além do mais participar das grandes promoções. Tá aí a prova de R$500,00 que vale a pena abastecer no Poço Paraty e Poço Nikkei com correr grana aí. Olha que beleza. E sem falar, né? Que é combustível de qualidade. É verdade. Cuidado. Eu tinha te falado aquele dia aqui, né? Você passando aí vem o preço. Ah, cuidado. Poço BR, Poço Nikkei e Paraty. Qualidade Petrobras. Sem dúvida. Poço Paraty, Poço Nikkei preza muito, né? Por qualidade e atendimento. Eu falo sempre que nossa equipe é totalmente treinada, qualificada para melhor atender. E qualidade é tudo. Combustível, Poço Paraty, Poço Nikkei. Deixa eu falar com o senhor Dijair aqui novamente. O valor do investimento para ganhar R$500,00? Olha só que interessante. Você investir R$70,00 e ganhar quanto? R$500,00. R$500,00. Olha aí. Tá aí, ó. Olha só. Vou até entregar aqui, ó. R$200,00. Olha só R$200,00. R$300,00. R$300,00. Olha só. É, bem provável. R$400,00. R$400,00. R$500,00. 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 Doem todas as coisas na nossa vida. É isso mesmo, Dijair. Olha só. Deus abençoe gladiante vocês aí. O pessoal que está aí em casa às vezes, ah, eu não quero abastecer, mas olha, Dijair foi lá lavar o carro. Não foi isso? Isso. Foi lá lavar o carro, foi abastecer. Então, Poços BR, Nikkei e Paraty também tem lavagem de carro. Então, passa lá, abastece, lava aí o seu poçante, seu carrão, sua máquina, preenche lá o cadastro, né? Para participar da nossa promoção e boa sorte. E o combustível mais barato da cidade, meu amigo. Estou falando mais barato de qualidade. De qualidade. Não é pôr água aí e depois ficar reclamando, não. Exato. Qualidade. Dijair, muito obrigado. Faça bom uso dessa grana, meu irmão. Muito obrigado também a vocês. Muito obrigada, Dijair. Tudo de bom para você. E bom trabalho, que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Leandrão, valeu pela parceria. Obrigada, Leandro. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado, Dijair. Muito bom, obrigado. Faça bom uso da grana, com certeza. Pode sair por ali, pode levar. Obrigado. Ei, Mari Verdam, que coisa boa, hein? Receberam aqui os nossos telespectadores, os nossos ouvintes e, claro, os nossos amigos empresários que também apoiam essa promoção, porque se não fossem eles também, nada disso aconteceu. Com certeza, nada disso estava acontecendo, né? Então, muito obrigada a todo mundo que acredita na nossa promoção, né? E continue participando, continue comprando nas empresas parceiras, continue aí fazendo o seu serviço. Olha, Dijair foi lá, abasteceu, lavou o carro e ganhou 500 reais. Mari Verdam. Ô, diretor, coloca aqui o QR Code das empresas. Isso. Bom, opa, tá aqui. Isso mesmo. Mari Verdam, tô acionando o cronômetro aqui. Hã? Ansiedade nível hard. Porque é sexta-feira. Calma, Mari, calma. Porque é sexta-feira, Israel. Calma, calma, respira. Não, não dá. Respira. Não dá. A partir de agora, é contagem regressiva. Pois é. Os dias passam assim. Hoje é terça-feira, você pode... Ah, mas hoje ainda é terça, dá tempo. Quanto mais antes você for comprar... E dá tempo? Claro que dá tempo. Claro que dá tempo. Você tem que ter quinta-feira, 18 horas, né? 18 horas. Ou sexta, 10 horas? Não, acredito que é 18, né? Quinta-feira, 18 horas. Pra você fazer a sua compra nas lojas, nas empresas. Não a gente fala fazer compra, mas tem muita empresa também de serviço. Sim. Que oferece serviço e você também pode fazer aí, preencher o seu cadastro. Não é mesmo? Exato. Restaurante, sorveteria. Restaurante, sorveteria, lojas de material de construção. Gente, é uma variedade. Por que sexta-feira, Mari Verdan? Sexta-feira, aí sim, será o sorteio da primeira bicicleta elétrica. Desta promoção. Com apoio da Gambarato Bike Shopping. Que já é sucesso, gente. Já tô, ó. Ansiedade já tá pulsando. Hoje nós conhecemos o seu Dejair. Sexta-feira a gente vai conhecer mais um ganhador ou uma ganhadora. Quem será? Boa sorte. Eu tô recebendo mensagens ali, inclusive, depois nós vamos falar com nossos participantes. Tem gente que já tá mandando, olha, essa primeira bike vai ser minha. Muito bem, isso mesmo. É disso que eu tô falando, de acreditar e participar. Eu tô chamando a minha vez também. É? Não tá chegando? Mas tenho fé. Exato, isso que eu ia falar. Tenha fé, acredite. Só tem 44 anos que eu tô chamando. Mas não dá nada, não. A gente fica aqui mais 44 anos chamando também. Chamando, continuando, chamando. Então tá aí, então, abraço, pessoal. Lá do Sete Sul também, que tá nos acompanhando. Um beijo enorme pra você. Obrigado pela audiência. Obrigado por você estar aí nos ouvindo também e participando da live. Isso mesmo. Olha, temos pergunta rolando. Temos perguntinha aí, quem nos acompanhou. Diga você. Eu vou pensar mais um pouquinho, que é segredo, é difícil guardar. Esse povo que tá falando aí, ó, é mais fácil guardar segredo? Não é fácil não, porque contou aqui, ó. É sim. Tem gente que vai correndo contar pro próximo. É sim, segredo é fácil. Então a pergunta, gente, é, pra você aí de casa, é mais difícil guardar dinheiro ou segredo? Manda aqui no nosso WhatsApp, comenta na nossa live também. Mais difícil guardar dinheiro. Quero saber a resposta de vocês. Guardar dinheiro. Guardar dinheiro, sem dúvida. Sim. Mário Verdana, no próximo bloco, ó, papel, caneta na mão. Vem aí o TVC Emprego, dicas de oportunidade de emprego pra Três Lagoas e toda a nossa região. Toda a nossa região, isso mesmo. Bora? Não sai daí não. Já, já. TVC Agora O Sesc Três Lagoas está de casa nova. Estrutura moderna, salas ampliadas e o que há de mais tecnológico. Para o ensino do seu filho. Da educação infantil ao ensino fundamental. Aqui o seu filho aprende inglês de forma fácil, porque o ensino é bilíngue. E sabe o que é melhor? O material didático já está incluso na mensalidade. Quer um ensino de excelência e com preço acessível ao seu bolso? Vem para o Sesc. Aqui é o melhor lugar para o seu filho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ano novo, casa com o Todimo. Tudo para construir, reformar e decorar. Em até oito vezes sem juros nos cartões. Porcelanato grande formato 90 por 90 retificado por R$ 89,90. Bacinha e sepa Tema Plus por R$ 429,90. Embutido de LED 18 watts por R$ 29,90. Tinta souvenir piso fosco por R$ 349,90. Ano novo, casa com o Todimo. Aproveite, compre nas lojas ou no site. Volta às aulas da Giga. A maior variedade de material escolar e com os melhores preços é só na Giga. Tinta guache e acrilex com seis unidades, só R$ 5,99. Estojo juvenil diversas estampas, apenas R$ 9,99. Mochila de rodinhas, várias estampas a partir de R$ 99,99. Parcelem até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. A lista completa para a volta às aulas você só encontra na Giga. A gigante do celular. Agora tá na hora. O TVC agora. Tá na hora do TVC Emprego. TVC agora. Muito bem, de volta com o TVC agora desta terça-feira. Já pegou? Não? Mas fica aí olhando pro tempo. Papel e caneta na mão porque tá no ar o TVC Emprego. E já vamos com a primeira oportunidade pra você que é cozinheiro ou cozinheira. Olha o salário. R$ 1.600,00 mais benefícios. Deve entrar em contato pelo telefone 67-2105-2300. 67-2105-2300. A vaga é para trabalhar em um hotel com jornada de escala no período noturno. Então se você é cozinheiro, tem a disposição pra trabalhar no período noturno em escala. Tá interessado? R$ 1.600,00 mais o benefício? Então já liga. 67-2105-2300. Perfeito? Bora! Pra segunda oportunidade de hoje. Repositor. O salário R$ 1.700,00. Telefone pra contato 3521-2810. 3521-2810. Então, tá interessado? Tá parado, meu filho? Ganhar R$ 1.700,00? Tá bom demais, hein? Bora lá. Manda seu contato. Manda seu contato não. Entre em contato com esse telefone 3521-2810. Conversa lá. Fala, assisti lá no TVC. Agora lá o Israel falando dessa oportunidade para repositor. Me interessei. Quero mandar meu currículo. Beleza? Boa sorte, tá bom? E também temos vagas de estágio para o ensino médio. O valor da bolsa, R$ 600,00. Então, se você é do ensino médio, tá interessado já fazer uma graninha, né? De ficar dependendo do pai e da mãe, já dá para começar um negocinho aí, ó. Dinheirinho bom sempre, né? Então, tá aí. Ensino médio estágio R$ 600,00. O telefone 992639415. São quatro vagas para estudantes do primeiro ao segundo ano do ensino médio aqui em Três Lagoas. A carga horária é de quatro a seis horas diárias no período matutino ou vespertino e também, é claro, tem o período noturno. Aí depende da função e do local. 992639415. Gente, essas vagas e essas oportunidades estarão aí disponíveis aí no nosso portal RCN67, tá? Então, daqui a pouco você vai lá, acessa lá, todo detalhado, essas três oportunidades de vaga do TVC Empregou. Falar de carnaval, os amantes do carnaval, preparem a fantasia porque Três Lagoas, a maior festa popular do país, vai acontecer do dia 18 ao dia 20 de fevereiro. Marchinhas, fantasias e muita diversão. Essas são as marcas registradas do carnaval. E para o folião que estava na expectativa se haveria ou não os bailes de carnaval, a prefeitura definiu a programação do Carna 3 2023. Serão três noites de 18 a 20 de fevereiro e uma matinê, todas com animação de DJs e das bandas Arte e Alta Tensão. No dia 20, a festa começa com a concentração de blocos carnavalescos, entre eles o Pagodeiro Somo Nós e, na sequência, os shows das bandas. O Carna 3 2023 acontecerá na esplanada da NOB a partir das 20 horas e a matinê terá início às 14 horas. E os estabelecimentos comerciais de Três Lagoas já estão em clima de carnaval. Neste comércio, por exemplo, são vários os produtos voltados para a época e os preços são variados. Segundo a comerciante Jaqueline de Moura Guiar, muitas pessoas já estão procurando os acessórios para o carnaval. O povo já está procurando, vai ter muita festa fantasia, festa das máscaras e tem gente substituindo o aniversário normal por aniversário no tema carnaval. Então, está todo mundo já procurando. Agora, com a pandemia da Covid sob controle, a comerciante diz que a expectativa está bem melhor se comparada ao ano passado. Graças a Deus, nossa expectativa este ano está maior do que o ano passado, devido, graças a Deus, ter se normalizado o Covid. Então, as pessoas estão voltando a comemorar e este ano, enfim, vai ter carnaval de rua. Então, nossa expectativa, sim, está alta. Muitas pessoas, conforme a empresária, compram os acessórios nesta época do ano para realizar festas particulares. Com o tema carnaval, por exemplo, quem vai fazer agora aniversário em mês de fevereiro, vai já colocar, incluir seu tema ali, tema carnaval, tema carnaval na piscina. Então, dá para você incluir o tema, o carnaval em si, no seu cotidiano, no seu aniversário, enfim, em todas as festas aí. A comerciante fala das novidades para este ano e os produtos que são mais vendidos. Olha, gente, este ano nós estamos trabalhando com muitas fantasias, acessórios para adultos, crianças, né, em geral. Também, muitos adereços que saem, exemplo, confete, serpentina, tinta de cabelo, tinta facial e vários acessórios. Sai atule, tiara, enfim, o que os jovens utilizam mesmo nas festas é o que mais sai agora nessa época. Em relação aos preços, Jaqueline afirma que não teve muita variação se comparada ao ano passado. Olha, até que, comparado ao carnaval do ano passado, não aumentou muito. A gente, desde quando veio a pandemia, os itens aumentaram muito, né. Mas até que este ano está com um preço bem legal aí para o pessoal comemorar. Nós fomos atrás dos melhores preços, dos melhores valores que se encaixam aí no cotidiano do consumidor final, né. Então, tem que estar, sim, com os preços bem legais. A estudante, Júlia Ribeiro da Silva, diz que vai pular o carnaval em casa mesmo. Não, pular carnaval não. Eu vou mais ter a festa em casa mesmo, porque todo mundo da minha avó gosta de carnaval. Mas é só isso mesmo. É fazer em casa mesmo? Em casa mesmo. Não quer vir aqui na festa popular da prefeitura? Ah, aqui eu fico com a minha mãe e minha mãe não é muito dinheiro no carnaval. Então é só na casa da minha avó mesmo que a gente pula. Aos 12 anos, Estilei Campos, apesar de gostar de carnaval, não vai a matinê. Eu gosto, meus pais são bem animados, só que a gente costuma, como que fala, a gente costuma frequentar em casa mesmo. Eu sou da família da Júlia, então a gente é mais família. Cíntia Moreira dos Santos, apesar de gostar de carnaval, diz que vai ficar em casa. Gosto sim, mas provavelmente vou ficar em casa mesmo. Só levar as crianças se tiver matinê. A diarista Mônica Palmeira também não pretende pular o carnaval neste ano. Não, este ano não pretendo mais, porque já faz um tempo que eu sou evangélica, mas era a minha festa preferida. Na verdade era carnaval, porque como eu sou de Maceió, Alagoas, então é a festa que a gente mais gostava, né? É o carnaval, mas agora descartei da minha vida isso. Nem o rebanhão com Jesus? Não, não. Rebanhão das igrejas. Não, mas a nossa igreja não permite. A nossa igreja é mais rígida um pouquinho, então a gente é só hora mesmo para aqueles que estão lá pulando. Tá aí, quem gosta vai, quem não gosta fica em casa, ou seja, a função de cada um, né? Tá certo? Ano novo, casa com tudo que você sonhou. E é por isso que eu quero falar da Todimo, afinal lá tem tudo para construir, reformar e decorar. Na Todimo você encontra as melhores marcas ofertas, além da maior variedade de materiais para tirar o seu projeto do papel. Ah, você ainda pode pagar tudo em até oito vezes sem juros no cartão e sem parcela mínima, incrível, né? Com tanta facilidade, assim fica muito mais fácil transformar seu sonho em realidade. Dá uma passada lá e confere aí de perto tudo que está rolando por lá. Olha, uma novidade, melhor que a outra e é lógico, aproveite para garantir algumas coisas lá para a sua casa. Tudo naquele precinho, gente, ó, camarada, ó, o que eu sei que você também ama. Ano novo, casa com tudo, casa com Todimo. Eu, se você ia lá, hein, correndo, aproveitar aí e compre nas lojas físicas ou pelo site todimo.com.br. Todimo! Bom, agora, pedi para dividir tela comigo porque chegou a hora de sabermos os destaques do portal RCN67. A Beatriz Benedetti já está aqui comigo. Bom dia, Bia! Carnaval! Você vai? Carnaval? Vai pular o carnaval? Vai brincar ou não? Eu vou ter que concordar com as pessoas da matéria, né, que é feita pela Ana, que eu vou pular em casa. Muito bem! Sempre pulo em casa. Eu sou uma pessoa extremamente caseira, Israel. É mesmo? Será? Não é o que eu vejo nos seus stories. Olha aí a mentira que você não pega. Que isso, Bia! Bia, vamos falar de justiça itinerante? Vai voltar novamente este ano? Vamos falar, Israel. Já está com o calendário de como vai funcionar a justiça itinerante. Esse é o nosso primeiro destaque do portal de notícias RCN67. Teve aí um recesso de fim de ano, mas está voltando agora essa semana. Então, nesta quinta-feira vai ter o primeiro atendimento que vai ser no Jardim Morumbi. Então, todas as pessoas já do Jardim Morumbi, já fica atenta nesta quinta-feira. O primeiro aí, a primeira etapa de 2023 da justiça itinerante. Ela vai funcionar, então, todas as quintas, das sete da manhã até às onze horas da manhã, com exceção dos feriados. Já na cidade de Selvíria e também no distrito do Arapuá, o funcionamento será das oito e meia da manhã até às onze e meia da manhã. Para esse primeiro semestre, a prefeitura já divulgou, já está programado, pelo menos 21 atendimentos em diversos bairros aqui de Três Lagoas. Lembrando que a justiça itinerante oferece aos moradores orientação sobre causas cuja quantia não ultrapasse 40 salários mínimos. E também faz processos relacionados ao direito de família. E se você quer saber quais são esses 21 atendimentos que vai estar ocorrendo aí durante esse primeiro semestre de 2023, é só acessar o nosso portal de notícias RCN67. A gente pode ver aqui todo o calendário. Então, temos Jardim Morumbi, Vila Alegre e mais alguns outros restantes aí no resto da nossa matéria, Israel. Ok, Bia. Então, está aí a justiça itinerante voltando a prestar serviço para a comunidade, a justiça de graça para você. Agora, Bia, esse próximo destaque eu não estava nem um pouco a fim de ouvir, tá? Mas, já que você está aqui comigo, vai, diz aí o calendário do IPVA. É uma notícia que a gente às vezes nem quer falar, né, Israel? Mas é importante falar o calendário para o pessoal não esquecer e não perder aí o prazo dos pagamentos, não é mesmo? Então, dúvidas sobre o pagamento de IPVA e licenciamento, a gente está aqui com o nosso segundo destaque do portal RCN67. No caso do IPVA, então, o pagamento à vista, ele pode ser feito até o dia 31 de janeiro com 15% de desconto. E para as pessoas que querem parcelar em até cinco vezes, a data para fazer a primeira parcela também é no dia 31 de janeiro. Já para os outros, né, os outros débitos devem ser feitos no dia 28 de fevereiro, então a segunda parcela, a terceira no dia 31 de março, a quarta no dia 28 de abril e a quinta e última parcela no dia 31 de maio. Então, esse é o calendário para o IPVA. Lembrando que as pessoas que não conseguiram ainda fazer, não pegou o boleto, não pagou ainda, podem imprimir a segunda via por esse site que está aqui na nossa matéria do portal de notícias RCN67. Inclusive, vou falar para o público ficar bem sentadinho aí, acompanhar o TVC agora, porque a gente tem uma matéria especial, uma reportagem especial falando sobre vários golpes que as pessoas estão fazendo com diversos links e também com os boletos e as guias do IPVA. Então, é bom ficar atento para, às vezes, não fazer um pagamento falso e acabar perdendo esse dinheiro. Fique atento, a gente vem com dicas já já no TVC agora. Mas, voltando aqui para o nosso calendário, agora a gente tem o de licenciamento, ele também foi divulgado. Então, para as placas com final 1 e 2, o vencimento é até o último dia útil de abril. Já para o final 3, no mês de maio, final 4 e 5, junho, final 6, julho, final 7 e 8, no mês de agosto, 9 no mês de setembro e 0 no mês de outubro, Israel. Então, a gente já está com o calendário completo do IPVA e do licenciamento no nosso portal de notícias RCN67. Muito bem, Beatriz Benedetti, trazendo os destaques do portal RCN67. Acessa lá, vai lá, acessa. Além dessas, outras notícias também estão lá diariamente. Hora a hora você fica bem informado do que acontece em Três Lagoas e, claro, no Mato Grosso do Sul. Bia, muito obrigado, tá bom? Amanhã você volta aí com os destaques do nosso portal. Obrigada, Israel. Até amanhã. Tá certo. Ai, Mário, vou ter que comprar bicicleta elétrica, viu? É, não tá dando. Porque é uma paulada do IPVA, é outra paulada do IPTU, mais uma do matrícula das crianças. Material escolar. Tem o material ainda. Tem o material escolar ainda. Início de ano complica, viu, dona Mário? É complicado, Israel. Ah, se eu tivesse o seu salário, viu, Mário? Estaria tranquilão, sorrisão, com esse sorriso belíssimo. Dá o sorriso, dá o sorriso. Dá o sorriso. Aí, ó. Puro glamour. Puro glamour. Se você está aqui, se você está aqui, é porque tem aqui? Sim, mas antes vamos de recados, Israel. Vamos de recados. Tem o pessoal participando aí da nossa perguntinha do começo do programa. Eu fiquei confuso. Porque você perguntou, Israel, é mais fácil guardar dinheiro ou fácil guardar segredo? Eu falei, segredo. Aí depois você falou, Israel, é mais difícil guardar dinheiro ou difícil guardar segredo? Eu falei, dinheiro. Sabe o que é isso, Israel? Defina. Sabe o que acontece? Você não presta atenção no que eu falo. Você não presta atenção no que eu falo pra você. Mulheres sendo mulheres. Toda vez eu falo isso e você não presta atenção. O que é mais difícil, Israel, guardar dinheiro ou segredo? Pense bem. Dinheiro. Você guarda bastante segredo? Guardo. Inclusive a Mari confessou aqui pra mim aquele... Posso contar? Não. Não, não posso contar, Mari. É segredo. Segredo, né? Segredo é segredo. Jamais. Tá vendo? Já ia contar. Eu tô falando que guardar dinheiro é mais fácil. Guardar segredo é difícil. Viu, Israel? Mulheres sendo mulheres. Não presta atenção. Olha, temos participações, Israel. Bom dia, Mari e Israel. É mais fácil guardar segredo do que dinheiro. Me chamo Laís Juliette do Novo Oeste. Tenham um bom dia a todos vocês. Laís, Laís. Aquele dia que a gente foi tomar aquele cafezinho, você me contou um negócio que não era bem isso aí, não. Já vai entregar, Laís. Brincadeira. Beijo. Beijo, Laís. Olha, a Zuleika... Ah, Zuleika. Desculpa. A Zuleide tá participando aqui com a gente. Beijo. Ela primeiro mandou assim, ó. A primeira bike elétrica vai ser minha. Boa. Pois é, tá participando aqui com a gente. Depois ela mandou alguma... Com certeza, mais difícil é guardar dinheiro. Tô falando guardar dinheiro. Já não tem. Já não tem. Já não tá entrando. Vai guardar como? Aham, sei. Vamos de fotinhas então, meu diretor. Temos fotinhas aqui. Dois minutos. Opa. O Matheus Henrique, do Novo Oeste, tá aí acompanhando a gente como sempre. A mamãe também tá lá com ele. Então, olha, beijo pra vocês, viu? Beijo. Vamos de mais uma fotinha. Olha quem apareceu. Aí sim, hein? Galã. Olha quem apareceu. Eu falei assim, Cauã, estava com saudade. Ele falou assim, eu tava de férias na praia. Desculpa aí. Qual praia você estava? Ali, Recife. Desculpa, é. Longe, lá na pontinha do mapa. Olha lá esse Cauã, viu? Cauã, um abraço pra você. Um abraço, meu amigo. Sucesso. Tá lindão nessa foto. Olha, quando eu pensei, agora vai ter um pouco de paz. Não. No próximo bloco. Zero paz. Zero minutos. Eu vou te falar. Zero segundos. De paz. Se tem... De golpe. Teve? Teve. Ô, se teve. Gente, mas como, né? É o que? É a internet? Teve drogas? Teve? Teve. Tudo isso? Tudo isso, tudo. Zero paz. Zero. Estamos a zero dia sem paz aqui em Três Lagoas. Zero dia. Zero dia. Pode pôr a placa lá na entrada da cidade, porque não tem jeito. Não tem jeito. Mas é já, já no pulseiro de prata. TTC Agora por R$ 249,90. Ano novo? Casa com a Tudimo. Aproveite. Compre nas lojas ou no site. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gam Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gam Barato. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Começo de ano, as contas chegaram e você está perdendo o sono, né? O MSCAP trouxe a Semana da Grana. Por apenas R$ 5,00, está sorteando R$ 140 mil. Só no quarto sorteio e tem mais. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 5 mil em cada. No Supergiro, R$ 30 prêmios de R$ 1 mil. E no quarto sorteio, R$ 140 mil. Isso mesmo, R$ 140 mil de uma só vez. MSCAP. Ajude concorrar. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Agora tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Tá na hora da baixaria. Tira as crianças da sala. Não, põe as crianças na sala. Dá uma olhada na idade do iniciante. Jovem Aprendiz. Programa que as empresas têm para que o shopping não fique aí perdido na rua. Mas o mundo do crime também quis investir no Jovem Aprendiz. O Jovem Infeliz. Boa, Ricardinho. Jovem Infeliz. Um, 15 anos. O outro, 12 anos. Doze anos. Ué, Israel, mas você vai fazer matéria de criança? Cadê a Mari? Não. É o Pulseira de Prata. É o Pulseira de Prata. Sabe o que eles fizeram? Não sabe não? Foram apreendidos. Foram apreendidos. O crime. Urto de motocicleta. O de 15, o de 12, roubando, furtando motocicleta em Três Lagos. É pra isso mesmo. É pra isso mesmo. É pra isso. Começou bem, queridão. Ó, tá no caminho certo, viu? A sua mãe tá, ó, orgulhosa de vocês dois. Pensa numa mãe. No desgosto que ela tá tendo. E esse caminho que vocês estão trilhando é só de ida. A volta, não sei se vem andando. Talvez volte, infelizmente, no caixão. Vê se pode. 15 e 12 anos. Toda essa ação. Não, eu não. Chama, chama ele. Chama o Albert Silva. Bom dia, Israel. Bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, o setor de investigações gerais, o SIG aqui de Translagoas, prendeu aí dois adolescentes, viu? Olha a idade deles, Israel. Um de 15 e outro de 12 anos. Os dois estavam em posse de duas motos aqui em Translagoas. Dois mortos, viu? O primeiro aconteceu por volta das 3 horas da manhã, quando a moto estava estacionada em frente a uma pizzaria. Já a outra motocicleta estava aqui em mediações, a linha ferra aqui em Translagoas. Toda essa ação foi gravada por circuito de monitoramento, o que facilitou a identificação aí dos dois adolescentes. Eles foram até a residência e na garagem do prédio já visualizaram as duas motos que estavam estacionadas. Os menores foram conduzidos até a sede da SIG, na presença aí do delegado, e eles confirmaram o furto, alegando que iria entregar essas duas motos a uma terceira pessoa, que também vai ser investigada, viu? Os menores ficaram à disposição da justiça, agora a polícia quer saber quem é essa terceira pessoa. Eu volto com você aí nos estúdios. Obrigado, seu Albert Silva. 15 e 12 anos. Vai haver uma vez... Eu tenho esperança... O jeito que está indo, acho que não vai ser agora, né? Você viu rebelião no presídio, furtando lojas, daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, a empresa que foi furtada nessa madrugada. 15 e 12 anos. Furtos, violência doméstica, do jeito que o diabo gosta. Mas, eu acredito que vai haver neste país uma pessoa sensata, com cabeça no lugar, nem pra lá e nem pra cá. Sensato. Cometeu o crime. É menor? Calma. Um ano pagando. Olha o tanto de quintal sujo aqui em Três Lagoas. Olha o tanto. Pega aí, esse jovem cheio de energia para o crime, inchada, tá aqui, chuchu, ó, sua ferramenta. E vai limpar quintal. Você do... Não! Você vai entrar das nove às quinze e trinta. Pro sol bater na sua muleira, iluminar os seus pensamentos. Pro sol queimar a sua pele, pra aquecer o seu coração. E diminuir a ração pra comer. Duvido. Duvido que ia ter energia pra sair de madrugada, pra ir furtar a motocicleta. Pra ir furtar o pai de família que tá trabalhando, entregando pizza. Pra ir furtar o cidadão de bem que depende da moto pra trabalhar no dia seguinte. Duvido. Mas enquanto houver políticas que passam a mão na cabeça, coitadinho dele, coitadinho. Menos um favorecido no mundo. É menos um favorecido no mundo. Aí, já sabe, né? O jovem infeliz vai ter, ó, carreira sempre. Dá uma pausa aqui no setor policial porque a Mari tem recado pra você que tá em busca de material escolar. É, volta às aulas. Mari. Manerão chegou e olha, eu tenho certeza que você está aí com a lista de material escolar do seu filho em mãos. Pois é. Eu tô aqui na Giga, o lugar que você encontra tudo de qualidade e o precinho lá embaixo. Olha só, no meu carrinho, eu tô levando aqui, olha, essa mochila pras meninas. Tem, gente, tem. De diversos personagens, você pode levar aí por R$ 99,99. Tá vendo? Olha, de R$ 119,00 por apenas R$ 99,99. Tem pros meninos também, viu? Estampa aqui, ó, dos carros, você encontra aqui na Giga. E não para por aí, tem aqui, ó, tinta acrilex de seis cores por apenas R$ 5,99. Tá muito barato, né, gente? Olha, você também pode levar estojo de diversas cores por apenas R$ 9,99. E aqui na Giga, você compra tudo em até 12 vezes no cartão sem juros. Perde tempo não? Pega a lista de material e corre pra cá. Giga, a gigante em material escolar. Muito bem, dona Mari. O ano começa e já traz na bagagem muitos impostos. Acabamos de falar IPVA, IPTU, matrículas, enfim, é início de ano, né? Agora, cuidado, porque os estelionatários estão aplicando golpes em muitos sites e gerando boletos falsos. Acompanhe na reportagem da Beatriz Benedetti. Todo mundo sabe que começo de ano é época de pagar contas. Com o mês de janeiro, vem os boletos do IPVA, IPTU, gastos com material escolar e muitos outros. Nesse momento conturbado da vida financeira é quando os golpistas se aproveitam para criar links e sites que emitem boletos falsos. Tudo para tentar enganar o contribuinte. Eduardo Lopes, que trabalha como técnico de manutenção, ao contrário de muitos, fala que nunca caiu em um golpe e alerta sobre os cuidados na hora de pagar um boleto. Tem que ser muito cuidadoso, porque são vários meios de cair. Hoje em dia, a gente tem que sempre se confiar de tudo. No caso de pagamento do IPVA, entre as dicas, é importante ficar atento aos sites que você acessa. Principalmente, checar se o link está correto. Importante também verificar se realmente está navegando no portal do Detran e evitar clicar em links paralelos de outras instituições para pagamento do boleto. A principal forma de conferir se a guia que você recebeu é de fato verdadeira leva em conta a verificação dos detalhes impressos na frente e no verso do canhoto. Na parte da frente do boleto, a primeira impressão é de uma janela com informações, instruções para o pagamento do IPVA e verificação de autenticidade do documento. Contém informações sobre a notificação para pagamento do IPVA, prazo de impugnação, opções de pagamento do imposto, como obter segunda via da guia, onde obter informações sobre o imposto e onde efetuar pagamentos em atraso e conferência da guia de recolhimento do IPVA. Em seguida, aparecem as mensagens do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Logo abaixo, a identificação do contribuinte com o endereço de correspondência ao qual deverá ser entregue a guia. Para uso dos correios, há ainda uma janela que contém campos para justificar o motivo da não entrega da correspondência, bem como a data e a assinatura do responsável. O verso do documento é composto de sete canhotos. São eles, as seis parcelas e a cota única. Além desses golpes, a Prefeitura de Três Lagoas também passa o alerta sobre publicações falsas, feitas nas redes sociais, com oferta de vagas de emprego, abertura de concursos públicos e concursos profissionalizantes, que são feitos com a logomarca da Prefeitura ou brasão do município, para dar credibilidade ao poste e o internauta correr o risco de ser prejudicado com o golpe. Cuidado! Cuidado porque o golpe está aí! Calma, Ricardinho. Calma, Ricardinho já está gritando aqui. Vou contar um caos para vocês. Noite de segunda-feira, 21 horas e 30 minutos daquela noite fatídica, chovia em Três Lagoas. tinha um homem, um jovem rapaz de 27 anos, obcecado por uma motocicleta. Eis que estava ali no Face. Face. Gente, onde está escrito Face? Facebook. Face. A Mari toda é Face. Zap, zap. grita, Ricardinho. Eis que ele estava ali, ó, aqui, ó, aqui, ó, no Face. Face, curtindo e tal. Só curtindo. Curtindo e pá. Viu o anúncio de uma motocicleta. Ele olhou para a moto, a moto olhou para ele. É agora que eu vou realizar o meu sonho de adquirir a minha motocicleta. olhou, pensou, ah, entrou em contato e aí você já sabe. Adivinha com quem que ele falou? Hã? Não ouvi. Com quem? Exatamente. Com o golpista. Uma motocicleta no valor de 4 mil reais. Esse chófen, este homem, obcecado pela motocicleta, falou, ela é minha. Vou comprar, é claro, por essa bagatela, tá no papo. E aí, do outro lado, quem que estava? Ele mesmo, o estelionatário, o golpista, o vigário, canalha. Só esperando ali, ó. Liga, 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 ligou. Opa, boa noite. Claro que essa moto é tua, meu. Nasceu pra você, foi feita pra você. 4 mil, birubiru, e ela é tua. Não, mas eu queria ver o estado de conservação. Parará, parari, parará. Claro, ela está no endereço tal. Pode ir lá, você vai ver a moto. O chófen rapaz, o homem rapaz, não pensou, eis que vou, não vou, eu vou, não vou, foi, chegando lá, no condomínio Bentevi, no Novo Oeste, eis que a moto estava lá, a mesma que foi anunciada, no Facebook. Detalhe, O chófen rapaz, o homem, conversou com o tal de Felipe. Opa, no local, uma mulher se apresentou. Opa, e nem assim, ele desconfiou. A mesma foto, a mesma moto. Só que, de um lado, era o Felipe, no zap zap, mas lá no local, uma mulher, como pode? Como pode? E mesmo assim, ele não desconfiou. Na hora, pegou o celular, o mesmo que ele estava no Face, já entrou no aplicativo do banco, e vá, mil reais. Ó, não consigo transferir tudo, porque tem um limite pelo horário. horário. Mas, amanhã cedo, eu estou aqui. A mulher falou, tá bom, mas você transferiu para qual conta? Para a conta do Felipe. Quem é Felipe? Ué, conversou comigo no anúncio. Não conheço o Felipe. Pronto? Caiu no golpe. Mil reais, perdeu. Gente, cuidado, cuidado. é claro que a rede social tem um papel fundamental, ajuda, você anunciar, vender, comercializar, ajuda. Mas, cuidado. Chegou no local, primeira coisa, tudo bem, eu estou conversando com fulano de tal, assim, assim, assado por este telefone, a senhora conhece? A senhora já viu? Não, nunca vi, então a senhora está sendo golpeada, porque esse rapaz aqui está no Facebook anunciando a sua moto. Né? No bolso, golpeado no bolso. O Ricardo está louco para caçar o pedinguista aqui com nós. Todo dia esse menino, deixa eu terminar de contar a história. Para de ficar me atrapalhando. A senhora está sendo enganada porque esse rapaz está anunciando o mesmo produto seu no Facebook. Como assim? Eu falei que o Felipe chegou lá, é uma mulher, a mulher falou, não, como assim? Você transferiu mil reais, mas eu não te passei a conta? Só para colocar a cereja no bolo de como ele foi enganado. Resumindo, no final falou assim, quanto é que o senhor está pedindo na sua moto? Sete mil reais. Show, né? A dona, 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 é justamente para isso. Para enganar as pessoas. Cuidado. Cuidado. Não é possível. Não é possível. Ah, detalhe, gente, mudando de assunto, o WhatsApp virou um carnaval, recebendo mensagem aí, eu falo, tu está pedindo dinheiro? Eu falo, eu não estou pedindo dinheiro. O que tem da minha imagem aí no WhatsApp pedindo dinheiro? Mentira. É tudo mentira. Não. Pô, ó, criando falso perfil de WhatsApp, criando de todo mundo. Até do Zacarias, que já morreu. Não é Zacarias, dona Mari? Verdade. Cuidado com os golpes, gente. Cuidado na rede social, porque o trem está desenfreado. Está desenfreado, o WhatsApp, ó, já não sei nem o que mais faz, porque todo dia está lá a foto do Israel lá. ou pediram dinheiro, pediram dinheiro. O que é isso? Não estou pedindo dinheiro para ninguém, não? Não. Precisaram, então quem não precisa? Mas não estou pedindo para os outros, ainda mais pelo WhatsApp. Nem equipamentos de segurança impedem a ação dos criminosos. Desta vez, o alvo foi o brechó da rede feminina de combate ao câncer. Confira. As imagens do circuito de segurança que irão acompanhar a partir de agora é de mais um furto registrado em Três Lagoas. O alvo, o brechó da rede feminina de combate ao câncer. Um homem chega de bicicleta, olha para ver se tem alguém na rua. É madrugada e está chovendo. O clima facilita a ação criminosa. O suspeito ainda olha para trás. Não tem ninguém na rua. Com muita calma, ele estuda como vai invadir o local. O ladrão ainda vê o que vai levar. Disfarça e sai. Mas ele volta. Agora, decidido a arrombar a rede feminina de combate ao câncer. Dentro da loja da entidade, calmamente o ladrão caminha até o caixa. Abre a gaveta, mas não acha nenhum dinheiro. Então, ele resolve furtar as peças de roupas masculina. Diversas camisetas, bermudas e um estojo de bijuteria. Toda a ação do bandido é registrada pelo circuito de segurança. Com boné e, curiosamente, com uma máscara de proteção. O homem nem importa que está sendo gravado. Como alerta um cartaz da instituição. Prejuízo para a rede feminina, que depende da venda de roupas, como explica a presidente Márcia Carriço. Do Brechó, no dia, foi levado camisetas masculinas, camisetas simples. Foram vários modelos, vários tamanhos. Ele levou também broches que nós vendemos de doação que nós ganhamos de uma senhora que mexe com vestido de noiva. Broches com strass. Aí, variados tamanhos, modelos, mas tudo de strass para festas de final de ano, de formatura. ele levou uma caixa bem recheada, levou óculos e levou bermuda também. Foi forçando esta porta de vidro que o homem conseguiu abrir e teve acesso ao brechó. O furto aconteceu na madrugada da quinta-feira, 19 de janeiro, por volta das 2 horas e 30 minutos. O local tem alarme e sistema de monitoramento, mas no dia não estava funcionando. O prejuízo, mais de mil reais. A rede feminina de combate ao câncer depende exclusivamente de doações. O brechó é mais uma fonte de renda para a instituição que, além de prestar assistência às famílias que estão passando por tratamento do câncer, ainda tem os custos com o prédio e funcionários. Atualmente, há 150 famílias atendidas pela rede. As peças são doadas para revenda. A renda é revertida nos projetos da rede feminina de combate ao câncer. É usado aqui dentro da rede mesmo nos nossos projetos. Nós temos a parte estrutural de funcionários, nós temos projetos onde nós temos a menina da acupuntura, a gente compra as agulhas, todo o aparato para fazer a acupuntura nos pacientes, a gente tem a fisioterapeuta. Então, nós temos bastante atividade dentro da rede que o nosso bazar, onde as artesãs fazem os trabalhos, e o brechó que é abastecido por doações, tanto de lojas como da população, é o que mantém a rede depois do leilão. A Marcia explica que o valor do prejuízo pagaria uma sessão de acupuntura, por exemplo. Ela ainda revela que é muito difícil receber doações de roupa masculina em bom estado para a comercialização, justamente pelo homem não ter o hábito de estar trocando guarda-roupa. e vale ressaltar que todas essas roupas são revendidas em prol da rede. A nossa dificuldade, principalmente, na roupa masculina. A roupa feminina, a mulherada, como cada estação vai mudando, elas trocam muito fácil o guarda-roupa. Já a parte masculina, a gente tem dificuldade de receber doações, porque o homem entra à estação, sai à estação, eles não têm muito o que mudar de camisa. Então, nós temos muita dificuldade em receber doação de roupas masculinas. De acordo com os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, já foram registrados 165 casos de furtos nas três semanas de janeiro aqui em Três Lagoas. Nem o Brechó, uma entidade que presta serviço para as famílias carentes e precisam, não foi perdoado. Ô, diretor, rapidinho, dois segundos, só o início dessa matéria. Aqui, aqui mesmo na tela. Aqui, aqui, aqui. Rapidinho. Só o início. Dois segundos. Preste bem atenção você na sua casa. Olha aí. Chegou. Olha aqui, ó. Chegou. Olhou. Respirou. Está fugindo da chuva? Está com medo do frio? Não. Está apenas passeando? Não. Não. É um criminoso. Duas e vinte da manhã. Olha aqui. com máscara. Está com medo da covid? Não. Pronto, diretor. Obrigado. Venha comigo, querido telespec, querido ouvinte. preste bem atenção, preste bem atenção, porque aconteceu novamente. De novo. De novo. Novamente. Olha aí. Olha ele aí. Para. Pausa. Pausa. Pausou? Avenida Capitão Olinto Mancini. Avenida Capitão Olinto Mancini. Data. Vinte e quatro de janeiro. Horas. Duas horas e quarenta minutos. Madrugada de terça-feira. Olha. Solta, diretor. Play. Olhou. Viu. Boné. Máscara. Forçou. Não abriu. Opa, pera lá que eu tenho algo escondido comigo. Vai abrir. Força de novo. Opa, deixa eu ver. Está vindo alguém aí. Não, está vindo ninguém não. Vou forçar de novo. Forçou. Mais uma vez. Mais uma vez. Até quebrar o miolo da porta de vidro. Conseguir abrir. É, meu povo. É isso mesmo que vocês estão assistindo pela TVCHD e você que está me ouvindo pela cultura. Mais um criminoso forçando a porta de um estabelecimento comercial no centro de Três Lagoas. Uma porta de vidro até conseguir abrir e fazer todo o serviço. Consegue acelerar? Consegue mostrar aqui dentro? Ah, é? Ah, é. A outra parte não corrompeu. Mas esse vídeo aqui mostra a mesma cena daquele primeiro caso. Chega de bicicleta na madrugada. Olha para ver se tem alguém. 2h40. Quem tem que trabalhar? Está trabalhando e quem vai trabalhar está dormindo. Não está na rua. Força a porta de vidro até abrir. Aí ele entra com toda paz, tranquilidade e segurança para cometer o furto. Mas o empresário teve o desgosto nesta manhã de chegar no estabelecimento comercial e encontrar com a porta arrombada. Arrombada. Além da sensação de impotência que é terrível, ainda amarga o prejuízo desse canalha ter levado vários objetos e pertences desta loja localizado na avenida Capitão Olinto Mancini, centro de Três Lagoas. A gente torce para o Brasil, mas o povo aí que está no comando insiste em não querer fazer o Brasil andar. Vamos falar de jovens, mais um jovem infeliz, mais um jovem infeliz. 16 anos. Preste bem atenção, Ricardinho, porque esse não tem apenas 16 anos. Além da idade, ele tem uma vasta carreira de trabalho? Carreira do sucesso? Não. Ele tem uma vasta carreira criminal. Diversas passagens policiais. Um velho conhecido. 16 anos e já é um velho conhecido da polícia. Desta vez foi preso por tráfico de drogas. Que coisa, hein? Três. Tivemos hoje, hein? Três jovens infeliz. Chama ele, vai. Chama o Albert. Pois é, Israel. A gente continua falando de menores, porque infelizmente, né? Nos primeiros dias aí da semana, muitos menores envolvidos aí com furtos e com roubos aqui em Traslagoas. Agora eu vou falar que a polícia prendeu aqui uma adolescente de 16 anos por tráfico de drogas. Isso aconteceu no condomínio Ema, no Residencial Novo Oeste. A polícia foi até a um bar ali nas imediações, frequentado ali por muitas pessoas, e abordou, né? Fiscalização de rotina, né? Fiscalização de rotina abordou as pessoas que estavam nesse estabelecimento. Aí, em posse desse adolescente de 16 anos, no bolso de uma bermuda, né? Foram encontrados 11 porções de cocaína, pesando 4,1 grama, a quantia de 35 reais em três cédulas. E as porções estavam preparadas, estava tudo bonitinho, preparado ali para serem comercializadas. O menor, ele já possui aí diversos crimes, como tráfico de drogas, roubo, receptação, furto, entre outros crimes. O adolescente, lógico, recebeu aí voz de prisão, foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Como a gente falou, né? Esse menor de 16 anos, olha os crimes dele, Isael. Tráfico de drogas, roubo, receptação, furto e outros crimes, viu? Foi o que informaram aí os policiais militares. Agora esse menor fica à disposição da Justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Muito bem, seu Albert Silva, obrigado pela informação. Mas o Albert hoje, ele revirou mesmo ali o boletim de Corrêntia e só pegou as pérolas novas, tá, Ricardo? Pérolas novas. O jovem infeliz. Estão lapidando os diamantes do crime. Exatamente, estão lapidando os diamantes do crime. Para ficar, esses 16 anos já está lapidado, inclusive. Passagem por furto, roubo, receptação, tráfico de drogas. Mas já está prontinho. Que coisa, hein? Eu vou dar uma pausa, tomar uma água, porque no próximo bloco tem a casa é sua, para dar uma aliviada, porque hoje foi pesado, hein? Então eu volto já. Tchau. 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 A casa é sua, a casa é sua. Nos bastidores, Israel já estava indo lá para o nosso sofá sentado. Israel, não, vamos chamar daqui hoje. Não, a casa é sua. Pois é, e hoje iremos falar sobre Janeiro Branco. Um movimento social dedicado à construção de uma cultura da saúde mental na humanidade. E a Mari tem aí todos os detalhes. Os cuidados com a saúde mental também despertam atenção para o aumento de transtornos relacionados à ansiedade, ao humor e também ao estresse. E é justamente por isso que o mês de janeiro é dedicado em alertar sobre a importância de bons hábitos com a campanha Janeiro Branco. E hoje eu converso com a psicóloga Gessiane Miyashiro, que vai falar sobre esse assunto para a gente. Doutora, seja bem-vinda ao A Casa é Sua. Obrigada, é muito bom estar aqui novamente, né? E para falar sobre essa campanha do Janeiro Branco. Todo ano, quando o ano se inicia, nós temos aquela sensação de ano novo, vida nova. Esse ano vai ser diferente, um momento assim de reflexões. Então, o mês de janeiro é um mês para falarmos de saúde mental. Tá certo, doutora. E falando em saúde mental, quais são os principais problemas que a senhora atende hoje no seu consultório? Então, são diversas as queixas no consultório, mas uma das principais atualmente é a ansiedade e a depressão. A ansiedade, acho que todos nós temos um pouco de ansiedade, né? A correria da vida, a agitação. É difícil da gente conseguir conciliar todas as áreas da vida, profissional, familiar, ter momentos de lazer. E isso gera uma ansiedade. E essa ansiedade está cada vez mais cedo, né? Não só nos adultos, né? Adolescentes, crianças. Isso que eu ia falar, né? Tem um público jovem lá que você atende? Muitos jovens? Sim, há um tempo atrás era algo mais velado, algo mais... As pessoas tinham receio de procurar um profissional, de pedir ajuda. Hoje tem se mudado, né? E cada vez mais cedo tem muita procura por adolescentes e crianças, né? E por que, doutora, crianças, né? Tão novo e já com ansiedade? Eu acredito que seja a evolução que estamos. O mundo está cada vez mais acelerado. Antes, nós não tínhamos tantas informações. Hoje, uma criança já tem um celular, tem tecnologia. A correria da vida, os pais, naquela ânsia de dar aos filhos, na maioria das vezes, o que não tiveram, acaba focando muito no trabalho, esquecendo de ter momentos de lazer. E isso vai gerando uma ansiedade, uma frustração por parte dos pais, que acaba transmitindo para as crianças. Certo, doutora. Agora, vamos falar das gestantes, né? A gente sabe que é um período que a mulher está mais emotiva. Como que funciona? A gestação é uma fase bem complexa para a mulher, né? Um turbilhão ali de emoções. Quem já teve uma gestação ou teve algum familiar, alguma amizade próxima, sabe quanto que as mulheres ficam sensíveis nesse período. Então, na gestação, é uma fase mais sensitiva, qualquer situação tem uma proporção muito maior. Então, a gestação é o momento de se cuidar também, não só da questão do pré-natal, mas como da saúde mental dessas mulheres. Tá certo, doutora. E aí, qual que é, né, eu pergunto para você, qual que ajuda as indicações, né, que você deixa para o pessoal aí ter um ano mais leve, né, tratar da saúde mental? Já que estamos no mês de janeiro, o mês escolhido para falar do janeiro branco, dessa campanha de saúde mental, nós temos sempre que estar se cuidando, né, não só no mês de janeiro, mas o ano inteiro. Tentar fazer algo por si, o que você tem feito para você hoje, essa semana, esse mês, quais são suas metas, seus sonhos. Então, nós temos que pensar em si, fazer algo que te faça feliz. Ah, eu não sei o que me faz feliz. Vamos descobrir, vamos tentar conhecer pessoas, se conectar com nós mesmos, ter momentos para si, né, a gente foca muito no trabalho, família, mas às vezes nós esquecemos de nós mesmos. Então, uma meta para esse 2023 é olhar para si, se conectar. Tá certo, doutora. Muito obrigada, agradeço a senhora pela presença aqui hoje e deixa para o pessoal o seu nome, seu contato, para que eles possam entrar em contato com a senhora. Para quem não me conhece, meu nome é Gesiane Miyashiro, sou psicóloga clínica aqui em Três Lagoas. Eu atendo ali no centro de Três Lagoas, na rua João Carrato, número 53, em frente à praça. Meu Instagram é psicogesiane, para quem quiser seguir. Telefone 679-9209-5957. E sempre que você perceber que não está legal, não está bem, procurar ajuda, não ter medo. É um sinal de força, né, procurar ajuda. Tá certo, doutora. Muito obrigada. Obrigada. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Gesiane, por estar aqui, por falar com a gente desse assunto tão importante. É importante mesmo a saúde mental. Pois é, mental. Psicóloga, por favor, me atenda porque a Mari Verdã já está atormentando a minha... Eu? A Mari Verdã. Toda vez. Sempre é minha culpa nesse programa, sempre, sempre. Se eu não presto atenção no que você fala, a culpa é da mulher. Não, é sua culpa que você não presta atenção. Não vamos TDR aqui. É sua culpa. É isso mesmo. Então vamos lá. Vamos de participações, Israel? Vamos. Vamos de fotinhas, quem está acompanhando a gente aqui. Olha aí. Olha aí. Mari, é mais difícil guardar dinheiro. Quem mandou essa fotinha, quem também comentou aqui com a gente, foi a Dona Eva de Castilho. Dona Eva. Beijo. Dona Eva, beijo para todo mundo de Castilho que acompanha o TVC agora, viu? É. Então é mais difícil guardar dinheiro para a Dona Eva. Então vamos lá. Temos aqui também... O que é isso? Leia, por favor. A Mari vendo a Mari. O nome do hamster é Mari. Gente, é muito amor, né? É só uma ratinha. A minha amiga Letícia, ela deve estar me assistindo agora. Ela também faz isso comigo, gente. Ela tem uma bezerra lá na fazenda da mãe dela que chama Mari. Vocês acreditam nisso? É. Exato. Parem por aí. Parem por aí. Também acho. Parem por aí. Ó, o Ricardo está falando que tem uma cobra lá na casa dele. Não, não, não. Vem aqui na câmera 3. Na 3. Vem aqui próximo de mim. Só para eles terem uma noção. Ah. Já sou um animal de grande porte. Ah. Vamos começar... Não, cala. Melhor não, né? Não, larga a mão. Para com isso. Tem uma Nádia lá em casa. Para com isso. Ricardo. Ó o Ricardo. Ó o diretor. Ricardo. Obrigada com ele. Beijo, Júnior. Para você, viu? Ele que mandou essa foto aí para a gente. Um beijo para você. Vamos. Vamos para a próxima. Olha aí. Olha essa criançada. O Benjamim. Qual que é o nome dela? Brenda. A Brenda também está assistindo a gente. O Benjamim falou para você falar, coloque e tira as crianças da sala. De novo? Espera aí. Vai? Não, não é. Nesse bloco não pode. Pode sim. Põe as crianças na sala. Deixa aí. Quietinho. Vai. Beijo. Beijo para vocês. Obrigada pela audiência, viu? E tem mais uma fofura aqui. Meu Deus do céu. Que é a Alice. Um beijo para a Alice também. Quem mandou foi o Benjamim. Olha o queixinho. Um beijo, Benjamim, coisa mais linda. Olha o queixinho. Olha que fofura, gente. Olha o queixinho. Ai, muito fofa. Um beijo. É isso, gente. Muito obrigada por todo mundo que participou da nossa perguntinha. Todo mundo que mandou. Olha, tem o Facebook. O Face. Todo mundo que respondeu. Olha aí. Marcia Oliveira manda um bom dia. A Ângela Maria Vicente. Beijo. Beijo para vocês também. Graziella Lima. Ó, quero mandar um abraço para o meu esposo Flávio. Hoje completando mais um ano de vida. O Flávio trabalha aqui. É o Flávio. É? Um abraço. Um abraço, Flávio, para você. Hoje tem, hein? Um abraço para a esposa dele também. Tudo de bom. A Cleide Silva. A Cleide Silva. Manda um Facebook. Beijo, Cleide. No Face. Para você, viu? No Face. No Face. No Facebook. Oi Israel, manda um beijo para a Cleide. Aniversário dela hoje. Olha aí. Olha, parabéns, Cleide. Cleide. Tudo de bom para você. Felicidades. Felicidades. Chama a gente. Ó, guarda o segredo. Dinheiro. Como é que é? Guardar o segredo. Dinheiro com guarda. É. É isso? É isso. Com guarda. Estou aqui em Minas. Manda um abraço para os mineiros. Olha. Olha, passeando. Essa Cleide, olha, batendo perna. Um beijo para você, Cleide. Um beijo também para todos os mineiros. Um abraço para os mineiros e um beijo para as mineiras. Olha aí. Trem bom. E assim, dona Mari, encerramos mais um TVC. Mais um, Israel. Desta terça-feira. Teve um recado aí que você não leu, mas eu li hoje cedo. O pessoal que assiste a gente na reprise. 6 horas. Eles sempre me colocam em fogueira. Ah, você não leu o recado da reprise. Verdade. Não, é verdade. Eu leio sim. Leio sim. Um beijo para vocês que assistem a reprise e pode continuar mandando mensagem sim. Vocês irão participar conosco mesmo. Sempre, sempre conosco. Ótima terça-feira para vocês. Fica com Deus e até amanhã. Tchau. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das Flores. Casa com você. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Gambarato. Especializada em bicicletas elétricas. E Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. O DPC agora.